Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, criou regras para facilitar o cancelamento de contratos de planos de saúde. O repórter Ney Pereira tem ao vivo para a gente as informações. Boa noite, Ney. Boa noite, Zé Luiz. Boa noite a todos. O objetivo dessa resolução é facilitar o cancelamento de planos de saúde por parte dos consumidores. A partir de agora, as operadoras de planos de saúde ficam obrigadas a aceitar o pedido de cancelamento de planos individuais ou familiares por telefone ou pela internet. As operadoras ainda ficam obrigadas a fornecer um comprovante do pedido de cancelamento. No caso dos planos coletivos empresariais, o beneficiário poderá solicitar o cancelamento diretamente na empresa em que trabalha. A empresa tem um prazo de 30 dias para comunicar à operadora do plano de saúde. Caso a empresa não cumpra com esse prazo, o beneficiário poderá solicitar diretamente na operadora, que também fica obrigada a fornecer um comprovante do pedido de cancelamento. Vale lembrar que essas regras só valem para os chamados planos novos, que são aqueles firmados a partir do dia 1º de janeiro de 1999 e entram em vigor no prazo de 180 dias. Eu volto com você, Zé Luiz. Obrigado, Ney Pereira, pelas informações. Bom trabalho para você aí. E o governo federal não vai intervir no Rio de Janeiro. A afirmação é do ministro da Fazenda, Henrique Meireles. O governo federal não deve intervir no Rio de Janeiro. A afirmação é do ministro da Fazenda, Henrique Meireles. Segundo o ministro, além de dificuldades constitucionais, a medida poderia trazer resultados negativos. A intervenção federal não será decretada no Rio de Janeiro. Por quê? Porque os efeitos serão muito piores do que as possíveis soluções. Existem efeitos importantes, sejam efeitos financeiros para a União, sejam efeitos também de ordem constitucional e do Congresso. E, segundo, o que é muito importante, que o presidente, para decretar, ele não decreta apenas se ele tiver ou não vontade. Existem definições constitucionais que justifiquem ou dão base para a intervenção federal. O Rio de Janeiro enfrenta grave crise financeira. Funcionários do Estado estão com salários atrasados, obras estão paradas e fornecedores estão sem receber. A situação levou o governo carioca a decretar estado de calamidade pública e a anunciar um conjunto de medidas para tentar equilibrar as contas públicas, como aumento do desconto previdenciário, reajuste da tarifa do bilhete único e redução do número de secretarias estaduais. Essa semana, o governador Luiz Fernando Pesão esteve em Brasília para discutir o assunto com o ministro da Fazenda. Entre as soluções, Henrique Meirelles cita a possibilidade de o Estado obter empréstimos internacionais, dando como garantia receitas futuras vindas da exploração do petróleo. Existe uma possibilidade, por exemplo, de que o Rio de Janeiro possa dar como garantia receitas provenientes da exploração do petróleo, chamado Royal do Petróleo, em anos à frente, porque o Estado já fez algumas operações como essa no passado, já comprometeu para os próximos anos. Mas existem, a partir de alguns anos à frente, existem ainda receitas que o Estado vai ter, que são os chamados royalties do petróleo, isto é, participação dos Estados nas receitas do Estado, do Rio particularmente, na receita da exploração do petróleo, no litoral do Rio, e que poderão ser dadas essas receitas em garantia para que isso seja colocado nos mercados, etc. O próprio Banco do Brasil tem estado em contato direto com o banco. Ele já estruturou uma operação dessa. Empresas que usam a tecnologia para criar serviços e produtos inovadores. São as startups, que podem contribuir na geração de empregos. Vamos conhecer uma dessas empresas, aqui de Brasília, que vai lançar um produto para ajudar a medir o nível de açúcar no sangue. Um bracelete que detecta se uma crise de hipoglicemia está prestes a acontecer. O processo não é invasivo. Ele dispensa as chatas picadas nos dedos dos aparelhos tradicionais de quem precisa monitorar a glicemia, como diabéticos e atletas. O aparelho emite um alerta luminoso e uma vibração. Se o alarme não for interrompido, um sinal é enviado para o smartphone cadastrado com o aplicativo Easy Gleek. O bracelete e o aplicativo foram desenvolvidos por uma startup, uma empresa inovadora que trabalha com tecnologia. Nós estamos desenvolvendo esse produto aproximadamente um ano e meio. É uma patente da Universidade Brasília que nós licenciamos. Já existia uma pesquisa prévia. Então, o que nós fizemos é, a partir dessa pesquisa, nós desenvolvemos a nossa versão do produto, que está basicamente finalizada, faltando essa última etapa de prototipação e ensaios em campo. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, que participou de uma conferência de startups e empreendedorismo em São Paulo, falou sobre a importância desse tipo de empresa para a inovação e geração de emprego. Eu penso que nós estamos definitivamente no caminho certo. É a hora de entrar de vez na discussão da implementação da indústria 4.0, ou a indústria de manufatura avançada, e realizar aquilo que há de mais moderno no mundo. Vocês, das startups, da inovação, serão fundamentais para essa discussão. Nós temos excelentes ideias, nós temos excelentes produtos ou pré-produtos. Nós precisamos, efetivamente, saber, aprender a colocar essas ideias e esses produtos desenvolvidos no mercado. E assim terminamos esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 8 da noite, na próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. NBR, a TV do Governo Federal. A CIDADE NO BRASPANI